Olá, tudo bem? Aqui falando o professor Aslan Jones e hoje eu venho trazendo um tema muito importante para o vídeo de hoje. Olha só, para você que é profissional, que quer aprender muito mais, sair na frente no mercado de trabalho, eu tenho esse tema que você realmente já ouviu falar, só que a gente vai fazer um debate como fosse na prática. Então você não pode perder nada desse vídeo. E assiste até o final que eu tenho um presente para te dar. Eu tenho uma novidade que você vai amar e eu tenho certeza que você vai me agradecer. Então assiste até o final que eu vou te mostrar o que é, porque é segredo. Então vamos lá, o tema do vídeo é, o que é logística e como você coloca esse conceito na prática. Gostou do tema? Então vamos desenvolver. Logística, se eu for definir, eu posso definir dessa forma. Logística é tudo. Nossa, tudo Aslan? Sim. Agora analisando comigo uma indústria. A indústria, ela usa a logística para planejar, implementar e controlar todas as atividades, principalmente entrada, transformação e saída. Eliminando e reduzindo o maior custo possível e satisfazendo o cliente. A logística é eliminar o custo, vamos colocar assim, na causa Ares. Por que eu falo eliminar? Porque quando a gente coloca isso na mente, mesmo que a gente esteja reduzindo, mas você põe na mente que tem que eliminar, você carrega isso para você. Seres humanos são dessa forma e seres humanos têm fadigas. E essa fadiga, referente ao aprendizado, referente à ação, ela é causada no dia a dia. Então, você pode aplicar a logística na sua vida, na sua casa, primeiramente. Assim, você, consequentemente, você vai aplicar dentro da empresa, na parte de negócios. Você faz compras. Então, você em casa já estoca produtos. Você em casa já faz o controle do que entra e do que sai. Também na parte financeira. Eu falei, tem custo. Então, estou envolvendo dinheiro. Estão vendo que você pode colocar esse conceito no seu dia a dia e aprender muito mais? Então, logística é o quê? Logística, novamente, é tudo. Logística é solucionar os problemas, principalmente de comunicação. Pois a logística é todo fluxo e movimentação de material e também de informação, dentro e fora da empresa. A informação tem que chegar rápido dentro da empresa. E, consequentemente, eu filtrar essa informação para ter a minha eficiência e também a minha eficácia trabalhando conforme o que foi planejado. Eu estou saindo um pouco do contexto atual, porque quando o pessoal vem falar de logística, só quer falar da parte objetiva. Por exemplo, o autor tal fulano falou isso sobre a logística. Então, eu tenho que falar exatamente o que ele falou. Não, fala o seu entendimento. Vamos debater. Aí, nos comentários, você já consegue colocar, coloque aí, tá? É a minha sugestão. Para você, o que é a logística? Logística também é a parte estratégica da empresa. Se a empresa reduzir drasticamente os custos, ela vai ter um lucro grande. Porque eu sei que a atividade da logística, ela requer um gasto. E também um investimento muito alto para qualquer empresa. E você não pode, tá ok, ver de uma forma diferente. Porque a logística vai fazer todo o controle dos materiais. Porque as empresas se perdem nos inventários. Porque não tem um bom controle. Ou, consequentemente, porque não teve um bom planejamento. E a logística é o que é planejado. Já deu para entender um pouco do que é logística. Mas como eu uso logística no meu dia a dia? Eu uso logística em casa. Estocando os produtos que eu compro no supermercado. É logística. Eu também uso a logística quando eu recebo do meu fornecedor a água. Que é a companhia de água que está me fornecendo a energia que é fornecida para a minha casa. Eu sou cliente dessas empresas. Isso daí é logística. Está vendo que eu estou adaptando para o meu dia a dia. O país, a cidade, os bairros, as ruas. Eu posso dizer que estão inseridos e também inseridas na logística. Então, é desse modo que eu aplico logística na minha vida. Deu para entender um pouco o conceito e também uma definição clara do que é logística. E não esquecendo, porque eu já ia esquecendo disso, logística também é. Quando eu falo de entrada, eu também estou falando da entrada de mão de obra. Porque as informações vêm da mão de obra. As informações vêm dos fornecedores, dos clientes. Da mão de obra interna e também dos meus parceiros na parte externa. Como meu fornecedor e também como meu cliente. Já deu para você entender um pouco mais do que é logística. E consequentemente, você vai aprender muito aqui com o professor Aslan Jones. E como prometido, eu tenho um presente muito bom para você. Eu vou disponibilizar um e-book grátis sobre o profissional da logística. E eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Onde você vai estar solicitando o seu e-book. Eu vou te enviar e você vai aprender muito mais. Não perde essa oportunidade de aprender mais sobre o profissional da logística. Assim, você vai sair na frente no mercado de trabalho. E para você receber mais conteúdos e também conteúdos de qualidade. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Assim você vai me ajudar a sempre estar passando mais vídeos motivacionais. E explicando sobre áreas profissionais também. E não esquece de ativar o sino para você receber as notificações do professor Aslan Jones. E estar atualizado nesse mundo que está cada vez evoluindo. A tecnologia, ela é verdadeira. Então, não deixe de acompanhá-la. Vem comigo. Vem com o professor Aslan Jones. Eu te vejo na próxima oportunidade. Então, até mais. Vem com o professor Aslan Jones.